Olá! Hoje eu vou falar para vocês de um problema que é o excesso de gingiva nos dentes. Esse problema incomoda bastante e afeta a estética dos pacientes. A seguir, eu vou mostrar para você uma das soluções desse problema. Para a correção, nós fazemos um procedimento chamado gingivectomia, que é basicamente a retirada do excesso de gingiva com uma margem de segurança. Observe no vídeo acima. Essa remoção é feita com bisturi elétrico, que ajuda na cauterização e diminui o sangramento. E é claro, sob o efeito de anestesia. Veja como os dentes ficam mais visíveis e bonitos. Agende já a sua consulta.